Fala pessoal, passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a mais nova função do Instagram De todas que a gente está vivenciando e acompanhando, que é o Reels, exatamente o Reels O Reels, galera, é o seguinte, o Reels é uma função muito parecida com o TikTok Então o Instagram agora entrou de vez na briga contra o TikTok E o que está acontecendo? A gente sabe que um tempo atrás o Instagram criou o Senas Reels é uma evolução do Senas, então o Senas foi para poder justamente competir também com o TikTok Quem não lembra aí que o Instagram lançou também os stickers, as funções lá na câmera dos stories Para brigar de frente com o Snapchat Mas agora o bicho ficou sério mesmo, porque o Instagram lançou o Reels Que é praticamente uma adaptação, ou cópia, como querem falar assim, da câmera do TikTok Recursos, edição de vídeo do TikTok Então o Reels é uma edição de vídeo dentro do Instagram Tanta confusão que a gente acaba se confundindo também um pouquinho Dentro do Instagram E aí eu quero fazer uma análise aqui muito interessante justamente do que isso significa Porque olha só, o TikTok é uma rede social O Reels é uma função dentro de uma rede social que é o Instagram Então muita gente está comentando para ele falar Será que o TikTok vai acabar? Porque o Instagram, ele praticamente quis acabar, detonou o Snapchat Que quando o Instagram colocou os recursos lá nos stories Os recursos da câmera dos stories que tinha muito lá nos Snapchat Daí eu tenho uma visão em relação a isso Eu acredito que não vai matar o TikTok Porque é o seguinte, o TikTok tem uma função, tem um objetivo que é diferente do Instagram As pessoas dentro do TikTok, eles já estão, já entendem qual é o propósito da rede social As pessoas lá estão puramente para se relacionarem Já no Instagram, as pessoas estão para fazer trabalhos comerciais Trabalhar de forma comercial, divulgar seu produto Lá no TikTok não, esse não é o principal objetivo do TikTok As pessoas já entenderam isso lá Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês O objetivo de cada um Enquanto o TikTok é uma rede social, o Reels é uma função de uma rede social que é o Instagram Cada uma dessas redes sociais tem assim um objetivo diferente Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que Mesmo assim O Reels não é de perto Parecido com o TikTok O TikTok tem muito mais funções Inclusive o TikTok criou, fez um videozinho criticando o Instagram Na sua conta oficial lá do Twitter Olha aqui, dá uma olhadinha aí Parabéns O TikTok O TikTok foi na sua conta do Twitter para falar do Instagram Olha que coisa interessante Muito interessante Vamos lá voltar a falar do Reels O Reels, galera, é o seguinte O Reels, como eu já falei aqui, é uma função do Instagram Para poder ter uma similidade assim com o TikTok Mas o recurso de edição de vídeo O TikTok é muito mais completo do que esse do Reels É claro que o Reels chegou agora Mas o que está acontecendo? Ele está com engajamento muito bom O Reels está com engajamento muito bom E eu sinto você Use Mas use ele de uma forma que não vai ser igual aos outros canais O IGTV é um objetivo O Feed é outro objetivo Os Stories é um objetivo E o Reels também tem outro objetivo Não faça do Reels um segundo Story Até porque quando você vai postar no Reels Você, claro que pode jogar lá nos Stories Ou então pode jogar no botão de explorar E esse aqui é o terceiro ponto que eu quero conversar com você De muita importância O que acontece? O Instagram está postando muito no explorar No explorar do Instagram Por quê? As pessoas já estão indo no Instagram Para poder buscar um produto Ou um serviço, por exemplo Por isso que dentro do Instagram Existe a função de palavra-chave Lá no seu perfil Aqui, no meu perfil, por exemplo Você pode observar que eu tenho aqui O nome Marketing Digital No nome do meu perfil Porque as pessoas quando vão lá pesquisar sobre Marketing Digital Ela já conseguem encontrar assim O meu perfil com esse nome Então você pode colocar também Uma palavra-chave lá no seu perfil Tá bom? Mas uma coisa muito importante É que o Instagram vem apostando cada vez mais no explorar Anúncios também Já tem um objetivo Para o botão explorar do Instagram Olha que coisa interessante E daí O Reels Ele pode ser incluído também no explorar As pessoas quando vão lá no explorar Procurar Pode ver o seu vídeo lá no Reels Dentro do explorar Isso aí é uma função também muito importante Que só vem reforçar Que o Instagram está postando cada vez mais no explorar Esse é o terceiro ponto O quarto ponto Que eu acho que é muito top do Reels É que Você Quando vai fazer um post no Reels Ele aparece no feed de notícias das pessoas Só que no seu Não Então O Reels Ele foi introduzido no seu perfil Tem uma abazinha lá do Reels Mas só que Quando você posta lá no Reels E você bota lá para explorar As pessoas veem Na linha do tempo dela Olha que coisa interessante Então reforça ainda mais Que o Instagram está postando no Reels Engajamento Tá lá em cima Então use E o quinto fator importantíssimo E muito legal também É que Essa função Quem me disse Foi um colega meu Um amigo meu Chamado Iverson O Iverson trouxe para mim também Que o Iverson Além de ser meu parceiro É meu aluno também E a gente conversa Compartilha diversos tipos de informações E O quinto ponto Muito importante É que Você já pode criar Um público personalizado Das pessoas que assistiram O teu Reels Olha que coisa interessante Reels Ele está com engajamento Muito bom agora Você vai Você posta E as pessoas vão ver Muito lá O teu vídeo Lá no Reels E você pode pegar Esse engajamento Aproveitar Esse engajamento E ó Criar um público Personalizado Para essa galera E assistir o teu vídeo Não é interessante? Então é isso aí Pessoal Para finalizar aqui Existe o Reels Reels E existe o TikTok Só que Um Não vai matar O outro Galera Você deve usar Os dois Porque os dois Tem um objetivo Diferente Use o TikTok Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O link do meu TikTok O link do meu Instagram Para que você possa Me seguir E acompanhar Também assim Mais dicas Beleza? É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Aproveite todas as novidades E funções Que está chegando No Instagram No TikTok Use e abuse Conteúdo de qualidade É isso aí Espero que você tenha gostado Comenta aí E valeu!